Eu vou falar hoje um pouco sobre o CAR como modelo inovador de política pública. Na verdade a gente fica no molhado, já tem que estar católico, então a gente já conhece o potencial do CAR, mas a gente de fato há pouco tempo tem colocado a mão na massa para transformar o CAR nessa ferramenta fantástica e poder de fato executar o seu potencial. Então eu vou falar para vocês ao longo da apresentação de quantas aplicações que o IPAM tem feito, inclusive dentro do Observatório do Código Forestal e outras iniciativas que a gente tem colocado em prática e que tentam explorar o máximo possível do potencial do CAR. Há mais ou menos três ou quatro dias a gente publicou esse artigo na Lei de Use Policy, que tem como autora principal a Isis Reutem, da UNB, onde traz para a gente um pouco sobre o CAR traz de novidade, quais são os aspectos inovadores, o que a gente precisa fortalecer. A gente sabe que o cadastro ambiental rural passou por um milagre de cadastro, é realmente fantástico a velocidade e o número de registros que entraram no sistema em tão pouco tempo, isso chama muita atenção. Quando a gente pensa em 2012 e pensa no quantitativo diário, no quantitativo de comunidades que estão cadastradas, e quando a gente olha para estados que já tinham essa ferramenta, como é o caso do Mato Grosso, que em 2014 exibia em torno de 28.600 propriedades e hoje já fundam com mais de 114 mil, a gente vê o avanço do CAR e realmente a aderência a essa ferramenta do Código Forestal. E isso que esse artigo mostra para a gente é que não somente o conhecimento das feições, onde é que estão as propriedades, quanto que a gente tem cadastrado, a gente tem outras informações que emergem desse cadastro. Pode passar. Então, quando eu falo em avanço, eu falo em avanço não somente de cadastramento, não somente aumento de área cadastrada, mas também resoluções de alguns problemas que a gente vem apontando, lá em novembro, se não me dando, desculpe se alguém me corrigir, acho que foi novembro de 2016 que a gente chegou em contato com o CAR pela primeira vez no sistema federal, e a gente contava com uma sobreposição que chamava a atenção. Algumas propriedades que eram amplas demais, e hoje o que a gente observa no outro já é o princípio de resolução dessas sobreposições. E mesmo nos estados onde a gente não acompanha ainda tão claramente, mas provavelmente a gente começa a ver isso no futuro bem mais próximo, a gente vê, na verdade, um momento de cadastro sem sobreposição, ou seja, de áreas onde eu sequer tinha informação sobre a Terra. Eu não conseguia ver se aquela Terra é uma unidade de conservação, se era uma Terra indígena, se era uma Terra colombola, mas hoje eu consigo acessar através do CAR qual é de fato a ocupação daquela Terra, qual é de fato a delimitação e a quem aquilo pertence, se é o privado pequeno, médio ou grande. Inclusive, isso tem favorecido para a gente entender princípios de dinâmica e ocupação da Terra. A gente tem feito um trabalho, eu não tenho entendido o contrato da apresentação, mas a gente tem feito um trabalho no Mato Piba sobre a persistência de pasto. O que a gente faz com esse trabalho? A gente tenta entender, em diferentes tamanhos de propriedade, qual o tempo de ocupação de pasto entre vegetação nativa e agricultura. O que a gente quer saber disso? A gente quer saber quais são os drivers de desmatamento. A gente quer saber se existe, de fato, um desmatamento associado a uma ocupação que é de pasto, a uma ocupação que é de agricultura, ou se, na verdade, é o que a gente sempre esperou que fosse, e aí vem o spoiler do trabalho, que é, na verdade, uma especulação fundiária. Porque a gente tem tempo que não pode ser caracterizado como pecuária, mas sim um tempo tão curto de persistência de pasto que é somente aquela especulação para tentar valorizar a Terra. Isso nunca foi possível sem que a gente conhecesse a dinâmica do agente. E é isso que o cargo traz para a gente, conhecimento da dinâmica do agente. Então, eu entendi hoje a dinâmica de uso e cobertura do Brasil. Entendendo que é uma propriedade privada pequena, até dois módulos fiscais, até quatro módulos fiscais, ou que é uma propriedade rural grande que já conta com mais de 30, mais de 15 já seriam caracterizados, mas, às vezes, muito mais do que isso, é uma outra dinâmica, é uma outra forma de ação que a gente tem. E, principalmente, o terceiro setor sempre muito preocupado em populações para resolver problemas de uso e ocupação. Para a gente, hoje, a gente nada de praga engraçada nessa ferramenta. Com isso, dentro do Observatório do Código Florestal, a gente tem uma ferramenta interessante chamada de Termômetro do Código Florestal. Vocês podem acessar, inclusive, no Google Play, que está disponível para quem utiliza Android, só colocar Termômetro Florestal lá no Google Play, que vocês conseguem fazer o download. E que traz para a gente algumas informações sobre cadastramento, mas não somente cadastramento do CAR, mas outras políticas públicas associadas aos estados. Como, por exemplo, o que é aqui, os dados de Zé, qual é o estado de investigação do Zé, e também os dados de PRA, que já existe realmente, de PRA implementada. Outros dados que são muito interessantes, e que agora eu vou começar a desinchar um pouco mais, é um dado que a gente tem a adorar no computador todo dia, que são os dados de ativo e passivo. E eles vão muito mais além do que simplesmente checar se uma determinada propriedade privada está ou não em regularidade com a minha tal. Está ou não cumprindo com o seu mínimo de reserva legal. O que a gente quer ver hoje é detectar oportunidades. E isso a gente tem conseguido fazer com o CAR. Um exemplo de oportunidade, e esses dados de ativo e passivo também aparecem, dentro do termômetro do Código Florestal, a gente consegue detectar, inclusive, o que a gente pode fazer para manter mais do que o mínimo exigido pela lei. A gente conhece que o Código Florestal, ele deixa um pouco a desejar em termos de ecóloga. Eu sou ecóloga, então posso deixar de lado a ideia de que a gente tem 20% de proteção requerida na maioria do Cerrado. E a gente sabe que o Cerrado, que hoje conta com menos de 50% dos remanescentes e é de partes localizadas na região norte, ainda, isso aí não passa nem perto o suficiente. Então, o que a gente pode ver agora? Com o CAR, a gente pode detectar as potencialidades e oportunidades para manter esses remanescentes que a gente ainda tem. Pode passar. Bom, esse é um exemplo de o que a gente pode fazer com o CAR. Eu estou usando, na verdade, o CAR de assentamento, onde a gente pode pensar que isso aqui é qualquer CAR colivado, onde a gente consegue entender qual é o desmatamento da 2008, qual o desmatamento posterior a 2008, no sentido de entender o que então que a gente vai poder traçar de objetivo para a regularização ambiental ou para pagamento de serviços ambientais. Isso é um exemplo. Pode passar. Então, eu consigo identificar quais são aquelas propriedades que estão em regularidade com o código, quais são as propriedades que eu tenho passivos, então eu preciso agir rapidamente em termos de regularização ambiental, ou quais são aquelas que têm ativo. Dentro do contexto de ativo, a gente tem hoje um projeto chamado que paga por excedente de vegetação reserva legal. O que a gente faz? A gente identifica nessas propriedades privadas onde é que eu tenho excedente de reserva de vegetação à reserva legal. Onde eu tenho déficit de vegetação. Então, eu poderia pensar, por exemplo, dentro do estado do Mato Grosso, que é a compensação feita dentro do interestadual, eu poderia pensar que, bom, uma parte considerável do ativo pode ser utilizado para cumprir, para fazer a compensação ambiental. Ou seja, todo aquele desmatamento, que eu fiz até 2008, e aquele de média e grande porte, podem ser compensados. Então, beleza. Se eles estão servindo como C.R.A., se eles estão no processo de compensação, eu estou protegendo o ativo. Mas existem também algumas condições muito presentes, novamente, no cerrado, e que a gente tem muito mais excedente de vegetação à reserva legal do que a gente vai achar de passivo. Ou seja, eu não posso esperar um trancamento de passivo baseado em conta de reserva ambiental. Então, o que eu preciso fazer é detectar o quanto me custaria para manter essas áreas de excedente de vegetação à reserva legal. A gente vem trabalhando bastante com a ideia de custo de oportunidade, que é detectar o quanto aquele proprietário precisa receber, o quanto ele está abrindo mão na exploração daquela área e quanto ele aceita a receita para a manutenção desses ativos. Isso pode ser embasado em diversas motivações, como, por exemplo, o próprio marketing que uma empresa pode fazer com a manutenção de um hectare, por exemplo. E isso, hoje em dia, a gente consegue conversar, nesse vez, como a ferramenta com maior potencial de manutenção dos ativos do Mano Prima. Até porque, de novo, a gente tem os estados do Maranhão do Piauí, que ainda tem uma lei estatual que eleva a reserva legal para 30% dentro do Cerrado do Piauí, mas a gente tem uma região que vem cada vez mais com a expansão da soja, cada vez mais com a especulação imobiliária e cada vez menos com a vegetação remanescente. Então, o que a gente pode fazer é exatamente entender o quanto custaria se a especulação imobiliária é um valor, se é, de fato, a plantação de um projeto de soja e é um sojeiro que precisa receber por essa área ou cuja oportunidade não é um pouco. Mas qual é a nossa prioridade? Quais são os serviços e os nossos tempos fornecidos naquela área? Se a gente está falando de regulação climática e regulação de disponibilização e disponibilidade de água, aí a gente precisa realmente agir com essas áreas como objetivo do Rio de Janeiro. Bom, outra abordagem que a gente tem mais recentemente, o Ivo está trabalhando junto com o Instituto do Rio de Janeiro de Universidade para traçar a trilha de caminhantes e ciclistas que vai ligar Goiás, cidade de Goiás, Goiás-Velho, até a Chapada dos Veadeiros. E nisso a gente pensou, pô, olha que informação legal que a gente tem com o CAR. A gente consegue detectar quais são as propriedades privadas no entorno desse caminho. No caso aqui é o caminho de Coralina, que é um pouco mais consolidado do que as novas trilhas. E o que a gente pode fazer? Alguns proprietários dessa região já não têm tido tanto sucesso, tanto retorno financeiro com a produção. E esses agentes, na verdade, podem servir como pontos de apoio de caminhantes, pontos de apoio de ciclistas e desenvolver a economia local. isso nunca seria o que eu digo sem a informação do CAR, mas hoje a gente consegue detectar uma gente e de fato desenvolver a economia nesse ponto. Ou seja, a gente está para lá do que somente falar sobre a agropecuária. A gente está falando também sobre o ecoturismo. Sobre um desenvolvimento, na verdade, que é a partir do grupo do etado. Onde, para ele, é interessante a regularização ambiental e um financiamento que não está associado à produção, mas um financiamento que está associado ao desenvolvimento do setor de negócios. uma outra potencialidade e que a gente vem explorando mais a bom tempo é sobre a capacidade que as reservas legais têm dentro do Cerrado e manter a coletividade das áreas protegidas. Hoje em dia, o que a gente sabe é que eu bato muito na tecla do Cerrado porque realmente é o ponto que hoje a gente precisa dar as mãos aqui e trabalhar com atitude de urgência. a gente ainda não está falando mais sobre o que vamos trabalhar no Cerrado. Isso aí a gente podia ter falado há 20 anos atrás. Ah, vamos pesquisar no Cerrado. Não, hoje a gente precisa agir no Cerrado. E quando a gente observa as reservas legais, esse verde ficou meio infeliz, mas aqui a gente tem as áreas de reserva legal e embaixo uma informação recebida do próprio biomas sobre as vegetações remanescentes e esse verde mais escuro é as áreas protegidas. Ou seja, o que a gente está observando aqui é que para manter a efetividade das áreas protegidas, a gente precisa de uma malha muito bem estabelecida das reservas legais. Ou seja, não é o seu Zé que tem uma propriedade e coloca a reserva legal à esquerda e a dona Maria que tem uma propriedade vizinha, mas completamente desconectada da reserva legal do seu José que vai proteger a conectividade do Cerrado. Principalmente porque a gente conhece que grande parte da biodiversidade do Cerrado é dependente de alguma forma de áreas de vegetação um pouco mais bem estabelecidas e não deterioradas. Sendo assim, hoje a gente precisa guiar muito bem a montação das reservas legais. Fazer um mosaico de conectividade que possa melhorar um pouco a situação do Cerrado com a atualidade de conservação que é extremamente frágil. A gente está falando de, tirando as atlas, nem 8% do bioma protegido por áreas protegidas. E eu não estou nem tirando o sustentável de proteção imperial senão a situação ficaria um pouco mais crítica. Então, eu chamo a atenção agora do processo de validação das análises do CAR, não somente para a gente atingir a regularidade ambiental, não somente do agente do proprietário que está tentando cadastrar o CAR conseguir o financiamento peculiar que ele tanto deseja. A gente precisa orientar as CEMAS para posicionar as reservas legais para maximizar da melhor forma possível a conexão das áreas do Cerrado. Isso não tem menor importância nos outros biomas, mas eu usei o Cerrado porque eu acho que hoje é o nosso maior emblema de necessidade de planejamento estratégico em ação, em chão. Então, por isso que se faz tão bonito esse cenário no Cerrado. Vou passar. Bom, no final, a gente tem alguns desafios atuais e isso, de novo, foi listado várias vezes nas apresentações como desafios de validação. Nós sabemos que alguns estados estão bem mais avançados do que outros estados em pessoal e desenvolvimento de até esses estados de computador, de processamento, de treino de pessoal para poder fazer esse processo de análise de validação. Então, a gente precisa apoiar esses estados que estão um pouco mais atrás na validação para poder realmente conseguir um cargo efetivo e validado. A gente precisa ter esse processo de validação não somente para conhecer as demandas, mas também para atuar junto com esses proprietários que têm excedentes de vegetação reserva legal. A gente precisa de adesão ao PRA porque para muitas áreas você conseguir fazer um trabalho inteligente sobre as áreas que devem ser restauradas vai fazer muita diferença dentro do planejamento paisagístico e ecológico da região e no final a gente precisa também fomentar a rastreabilidade de cadeias. Estava conversando até com o meu colega durante o almoço sobre a rastreabilidade da cadeia da pecuária e que hoje se faz cada vez mais importante uma vez que a pecuária passa por diferentes áreas antes de ser vendida diferentes propriedades desde a cria até o apate e algumas informações do cargo que possam ser conectadas com as guias de transporte animal pode favorecer para a gente uma produção um pouco mais não vou nem dizer uma produção mais linda vou dizer que a gente pode ter uma produção mais transparente para pelo menos saber hoje a gente sabe há pouco tempo atrás eu me lembro de ser muito novinha e ainda não veio comercial de pecuária de carne marca de carne na televisão a gente não via esse tipo de coisa aí a gente começou a ver o Tony Ramos com uma frequência mais absurda que ele aparecia nas novelas das nove e isso foi muito legal porque isso deu nome a carne então hoje a gente não precisa só de nome a gente precisa saber com onde ela passou e o cara tem esse potencial bom e por fim outras aplicações mas também eu quero chamar a atenção o último aspecto que a gente precisa dentro não somente do terceiro setor mas também das universidades é unir os nossos esforços e unir o nosso discurso porque hoje a gente precisa ter esse discurso unificado e forte porque muitos setores vão conseguir esse discurso para alcançar um objetivo que talvez não seja o mesmo objetivo que a gente quer tirar e por isso a gente precisa associar ferramentas e eu acho que a proposta do colega da Bahia é fantástica da gente ter disponibilizado o Jack com todas essas informações e cada vez mais e o conservatório pode começar fantástico por isso unir as nossas forças os nossos trabalhos as nossas inteligências em prol de um cargo validado efetivo e territorialmente inteligente então agradeço e contato as perguntas